Olá, olá! Vamos à nossa dica rápida sobre direito financeiro para o seu exame da ordem. Vem comigo! Um tema que é bem possível de ser cobrado na sua prova é o assunto receita pública. E nós sabemos que a receita orçamentária, assim chamada, por impactar no orçamento, na chamada LOA, então receita orçamentária, aquela receita que está na LOA, para financiar as chamadas despesas também orçamentárias. Lembremos que essa receita orçamentária, a título de exemplo aqui no nosso projeto, estimada no valor total de 500, quando depois que o projeto vira lei, na execução, eu posso arrecadar um pouco mais e naturalmente posso também elevar a minha despesa por meio de créditos adicionais, ou pode ser que eu arrecade um pouco menos e tenha que contingenciar gastos, em outras palavras, reduzir despesas. E o que a sua banca, FGV, gosta de perguntar na prova é Quais são as receitas orçamentárias correntes? E o mnemônico é o TRI, CO, PAIS, TRANSOU, TRI de tributária, CO de contribuições, PAIS, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, TRANSOU, transferências correntes e outras receitas correntes. Só ressalto que aqui o termo tributária, na ótica do direito financeiro, se refere apenas a impostos, taxas e as contribuições de melhoria. Ou seja, é a visão tripartite sobre tributo. Ele também pode perguntar para você quais são as receitas de capital. E se ele pergunta para você sobre as receitas de capital, você responde, pelo mnemônico, opera-lhe amor TRANSOU. Opera de operações de crédito, ou empréstimos ou financiamentos contratados pela administração, alienação de bens, venda de patrimônio público por setor privado, amortização de empréstimos, o Estado recuperando o principal que ele emprestou no passado a juros, transferências de capital e outras receitas de capital. Coloco aqui também uma rápida definição, descrição sobre cada uma dessas origens. Aqui na tela, as receitas correntes e cada uma das origens. E agora, na próxima tela, as receitas de capital e um conceito sobre cada uma dessas origens. E prova de que isso é cobrado, que a sua banca gosta de abordar tal assunto, está aí uma questão rápida para a gente discutir. Aqui ele pede para que a gente marque a alternativa que traz uma receita de capital. Aí você lembra que as receitas de capital são, opera-lhe amor, transferência de capital e outras receitas de capital. Portanto, letra A. Pagamento de imposto de renda. Não é, pois essa é uma receita corrente lá entre as tributárias. Aluguel de prédio público a particulares. Também não, é uma receita corrente patrimonial. Prestação de serviços públicos não gratuitos. Errado, essa também é uma receita corrente na origem serviços. Recebimento de contribuições de melhoria de região valorizada com obra pública. Outra receita corrente dentro da visão tributo. E por fim, o gabarito. Realização de operação de crédito. Está aí a nossa resposta. Então, esta foi mais uma dica do AB Express.